Sobra ainda Neto Paraíba, camisa 11 do Pouso Alegre, dominou na frente da área, tocou com o Roldan, pro Neto Paraíba vai fazer gol! Gol! Do Pouso Alegre! Pouso Alegre! Aos 20 minutos! Triângulo no Bola! Recebeu, tocou o Neto Paraíba, pro Ingro, o Ingro tocou pro Neto Paraíba, e o Neto Paraíba por baixo das pernas do goleiro Luiz Henrique, pra marcar o primeiro pro Pouso Alegre! Pra marcar o primeiro pro Pouso Alegre, é ele, é ele, Neto Paraíba é o filho da casa, sempre, 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 começando com marcas no município da casa, tocando pro Neto Paraíba, Depois pro Ingro, depois pro Neto Paraíba, abre o placar, o Madson Gomes!